Eita tem doido, eita, 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 eles já me viram, eles já me viram, pobre, pobre, nossa senhora, já era vacilão, já era, já, caramba mano, caramba, ó, 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 cadê, 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 deixa eu recarregar, eita mano, solicita apoio, caramba velho, tem um monte de gente atirando em mim aqui, solicita apoio, 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 apoio. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V, para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera, e como vocês já perceberam aí, eu estou aqui com a Blazer da Força Tática aqui do estado de São Paulo, para mais um dia de patrulhamento aqui em Los Santos mano. Então já bora ativando o nosso rádio aqui, para a gente ficar aqui a PQRV do Copom, mas desde já eu já conto com o like de vocês aí, para a gente bater aquela metazinha aí, básica de mil likes nesse vídeo, beleza galera? Rádio ativado, estamos aqui a PQRV do Copom, então bora iniciar o nosso patrulhamento, beleza galera? Aí mano, já vamos entrar aqui, hoje eu vou patrulhar sozinho galera, nos dois últimos episódios, eu patrulhei junto com o Steve, entendeu? E nos dois episódios, o Steve morreu mano, esse episódio eu vou patrulhar sozinho, para ver o que vai dar. Esses dois indivíduos aí parados aqui no semáforo, e o semáforo está aberto. Esse cara, mano, vou abordar esse cara, vou abordar esse cara. Encosta aí maluco, encosta aí, já dei até o sinal aqui para ele estar encostando, vamos ver se ele vai acatar a ordem. Aí galera, o cara encostou aqui, vamos estar indo lá. Eita, CP a porta aqui no carro do maluco. Vamos abordar o indivíduo aqui. É uma moça. Bom dia, tudo bem? É uma moça. É, que isso maluco? Carteira de habilitação, pavão. Ó, tem uma garrafa de álcool aberta aqui no carro dela, hein galera? Ela já vai tomar uma multa aí, porque estava bebendo. O nome dela é Katie Rods, né? É isso mesmo? Rods. Vamos passar o nome dela aí para o copom para a gente estar. Ó, a licença dela é válida galera. Não tem nenhum mandato de busca e apreensão contra a moça, entendeu? Vamos estar checando agora a placa do veículo aí para ver se tem algo de ilegal com o veículo, galera. Vamos checar a placa aí via copom. A placa do veículo é 470LN776. Vamos ver. Vamos esperar o copom nos passar as informações aí do veículo. Veículo é do ano de 2007. Galera, está no nome da moça mesmo, entendeu? É assegurado o veículo. Vamos... Abre o porta-malas aí, moça. Obrigado. Vamos realizar uma busca aqui no porta-malas dela, galera? Essa moça... Opa! Encontramos uma garrafa de álcool lá e uma arma aqui no porta-malas, hein, galera? Encontramos... Nossa senhora! Moça, só sai do carro aí, por favor. Entendeu? Pera aí, galera. Só sai do carro. Só sai do carro. Sai do carro. Pegar a nossa arma de choque aqui. Opa, opa. Parou, parou, parou. Sai do carro. Sai do carro. Eita, olha o que a moça fez, galera. Olha o que essa moça fez. Parou, parou, parou. Mão para cima. Mão para cima. Eita, velho, derrubou... Nossa, olha a quantidade de dinheiro que a moça tava. Deixa eu solicitar uma ambulância aqui. Vou prestar socorro a essa moça aqui, mano. Sem querer eu acertei ela. E vamos solicitar um guincho aí pra remover esse veículo dela, galera. Porque ele não pode ficar aqui. Vai ter que ser removido aí pro pátio. E nós vamos só esperar a ambulância chegar pra socorrer essa moça. E nós vamos prender. A ambulância já chegou aqui já, galera. A ambulância já chegou, entendeu? A ambulância já tá aqui já. Beleza. Vamos esperar eles prestarem socorro aí. Pra gente tá prendendo a moça e continuando com o nosso patrulhamento, beleza? O guincho já levou o veículo ali, ó. Como vocês perceberam, galera. E os paramétricos estão... É... É... Socorrendo a moça aqui. Mas parece que a moça morreu, mano. Eita, galera. Matei a moça, cara. Vamos solicitar aqui os médicos legistas pra remover o corpo dela. E vamos continuar com o nosso patrulhamento. Galera, recebemos uma chamada aqui que tem uma... É... Não sei direito. Uma estação de gás, alguma coisa assim, entendeu? Que está sendo roubada nesse exato momento. Nós estamos deslocando até o QTH que nos foi repassado aqui pelo Copom. Em código 3, galera. Com as sirenes e os giroflexos ligados, entendeu? Pra gente tá chegando lá o mais rápido possível. É o posto de gasolinas, galera. É o posto de gasolinas, é a loja aqui que fica... A loja de conveniências aqui do posto de gasolinas que tá sendo assaltada, mano. Vamos aqui, ó. Vamos quebrar por aqui porque ali o sinal tá fechado e vai atrapalhar a gente com o nosso deslocamento. Aí, já chegamos aqui já. É aquela loja ali que tá sendo roubada, mano. Vamos com cautela. Vamos pegar a nossa pistola aqui, ó. Ó. Ó lá, já tem um contato com os criminosos, galera. Contato visual dos criminosos ali. Eita, tem dois... Eita, eita, eita. Eles já me viram, eles já me viram. Cobre, cobre. Nossa senhora. Já era, vacilão. Já era, já era. Caramba, mano. Caramba. Ó, ó, ó. Ó. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu recarregar. Eita, mano. Solicita apoio. Caramba, velho. Tem um monte de gente atirando em mim aqui. Solicita apoio, 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 apoio. Caramba, velho. Apoio, 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 apoio. Entra aí, entra aí, maluco. Entra aí, entra aí. Olha, velho. Os populares aqui se revoltaram contra a gente. Ali, ó. Já era pra esse maluco aqui, mano. Esse maluco aqui já era. Mas olha ali, galera. Olha a quantidade de criminosos que está aqui na área. Entendeu? E partiu pra cima da gente que tá baleando a gente aí. Deixa eu recarregar a minha arma, mano. Tem um mais um assaltante lá dentro da loja, mano. Olha ele ali, ó. Já era pra ele, mano. Olha ali, velho. Ó, ó. Olha o repouso tá chegando, galera. O repouso chegou aqui. Já era, maluco. A gente tem que tomar cuidado aí com as bombas de combustíveis, mano. Ali, ó. Vamos sair aqui. Vamos sair da cobertura, cara. Vamos sair da cobertura aqui. Ó, o repouso chegou em peso aqui pra nos auxiliar, galera. Caramba, mano. O que que foi isso? Quase que eu morri. Vamos entrar aqui pra ver se tá todo mundo bem. Olha aqui, ó. Sacos de... Eita, o dono da loja foi baleado, galera. O dono da loja aqui de conveniência e o seu funcionário foram baleados. Vamos chamar aqui a ambulância pra tá prestando socorro a eles aí. Caramba, mano. A população se revoltou contra a gente aqui. Saiu pregando bala aí na gente. Vamos solicitar os médicos legistas pra tá removendo esses corpos que estão aqui na área. E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento aí, ó. Tá chegando mais ambulâncias. Tá louco, mano. Olha a quantidade de armas. Vamos remover as armas. Parece que era uma gangue, mano. Era uma gangue. Eles estavam escondidos aí, só esperando seus comparsas terminarem de assaltar. Galera, e o Copom acabou de nos passar aqui mais uma Q.R.U. É, de que os moradores de uma residência aqui nas proximidades estão suspeitando de um indivíduo que tá circulando lá na redondeza, mano. Ó, a serente tá ligado e ninguém dá passagem, velho. Então, se ele tá rodeando as casas lá, galera. E eles estão com medo que ele possa tá querendo roubar, né, galera. Realizar algum curto, alguma coisa assim. Por isso a gente tá indo em código... Eita, mano. O cara não dá passagem pra gente não, velho. A gente tá indo aí em código 3, galera. Com a serente e os giroflex ligados, entendeu? Pra tá chegando lá o mais rápido possível. E se constar essa denúncia aí, tá prendendo esse maluco, mano. Ó, ó, ó. Ninguém dá passagem pra gente, mano. Ninguém dá passagem. Vambora, mano. Vambora aqui em código 3, beleza? Pra gente tá prendendo esse indivíduo. Ó a velocidade que nós estamos vendo. Eita, subiu aqui no canteiro. Subiu em cima do canteiro central ali, mano. Vambora, vambora, vambora. Calma, galera. Calma. Dá passagem, dá passagem. Pessoal, o que é foda, mano? Ninguém dá passagem pra gente. Mesmo a gente com a sirene ligado, eles continuam na frente. Já chegamos aqui, ó. Vamos deixar só o giroflex ligado agora. Pra gente... Caso tiver algum criminoso aqui, ele não fugir, né, mano? Ó, é por aqui, galera. Que foi... É... Pra repassar dessa denúncia anônima aí. Entendeu? Foi uma denúncia anônima. A gente tem que investigar essa área aqui, ó. Vamos dar uma volta aqui. Na nossa viatura. Olhando lá pra dentro das residências, entendeu? Ó. Tem um pessoal lá na rua de baixo. Aqui também, nessa rua aqui. A gente tem que passar um pente fino aqui agora, né, galera? Pra ver se a gente encontra alguém. Pode ser também que foi um trote, né? Mas eu não creio que tenha sido um trote, não, mano. Olha, esses dois indivíduos aí nesse carro. Os peitos, hein? Os peitos, mano. Os caras são suspeitos, mas vamos investigar a área aqui, galera. Vamos investigar a área. Vamos descer aqui na rua de baixo. A gente tem que passar um pente fino, mano. Ó. Ali tem duas pessoas tranquilas. Será, mano, que tem alguém aqui querendo roubar? Tem esse veículo parado aí, né, galera? Esse veículo aqui é suspeito, ó. Não, já foi embora já, mano. Já foi embora. Cara, agora eu vou começar a entrar nessas casas, mano. Aí, ó. Tem esse carro parado aqui na porta. Tem um indivíduo parado no carro. Entendeu? Vamos abordar a moça. O dono desse carro aí. Vamos abordar. A gente não sabe. Opa, 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 opa. Ali, ó. Aquele cara... Parou, parou, maluco. Parou, parou. Larga a arma. 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 Anda logo. Galera, aquele indivíduo lá... Deixa eu até solicitar apoio aéreo aqui, mano. Porque... Ele estava junto com esse cara aqui, mano. Ele agora está fugindo. O helicóptero já está no encalço dele lá. Vamos algemar esse maluco aqui, ó. Vem cá, maluco. Vem cá, maluco. Anda, anda, anda. Corre aqui, corre aqui. Já recolhi a arma dele. Vem, 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 vem. Entra aí, vagabundo. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra logo na viatura, rapaz. Onde que os outros estão, galera? A gente vai ter que ir lá para a gente estar tentando prender agora aquele maluco que fugiu. Ele estava só esperando o outro aqui terminar de roubar ali, mano. O cara estava armado esperando alguém sair. Para eles entrarem no veículo e empreenderem fuga aqui do local, mano. Sem que ninguém conseguisse pegá-los. Mas a polícia chegou e agiu mais rápido e agora a gente vai atrás daquele outro indivíduo que fugiu, cara. Já tem o contato visual com o helicóptero. Eita, maluco. Não para, não, moça. Não para o carro, não. A moça parou o carro aí na nossa frente dificultando o nosso acesso, cara. Vambora, vambora, mano. Vambora. Eles não vão escapar, não. Aí, galera. Estamos nos aproximando aqui, ó. Já tem o contato visual com o helicóptero. Ele está em cima do outro indivíduo lá que está tentando empreender fuga, mano. Só que com o helicóptero na cola dele, ele não vai conseguir, cara. Não vai conseguir mesmo. E nós estamos indo aí o mais rápido possível para a gente estar tentando pegar, capturar esse maluco aí que fugiu, cara. O outro está aqui dentro da viatura junto comigo, entendeu, galera? Já era para os dois, mano. Ali não tem escapatória, não. Nós estamos nos aproximando aqui agora. Vamos com cautela, cara. Vamos com cautela aí. Eita, não, não, não. Eita, segura, segura. Agora, quase, mano. Quase que a Blazona capotou aqui agora. Quase. O cara desceu para a rodovia, cara. O cara está lá na rodovia. Vai dar trabalho para a gente capturar ele, hein, galera. Vai dar trabalho. Dá passagem, dá passagem. Dá passagem, galera. Dá passagem. Dá ferro, mano. Vai dar trabalho agora. Olha onde ele está, galera. Ele está nessa rodovia aqui. Olha o helicóptero ali no encalço do indivíduo, entendeu? Eita, mano. Caramba, velho. Filha da mãe, cara. O cara fechou a gente ali. Viado. Entra na viatura. Bora entrar na viatura. Bora entrar na viatura. Vou nem perder meu tempo com esse cara, não. Tem que conseguir capturar o outro indivíduo lá, mano. Nossa, que cepada, mano. Que cepada. Vambora, 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 galera. Vambora, vambora. Galera, estamos nos aproximando aqui do indivíduo. Já tem o contato visual. Nós já rodamos, galera. A cidade quase toda atrás desse indivíduo aí. Graças ao helicóptero nós não perdemos ele. Mano, mas se for uma mulher, cara, tá arreprendido nessa mulher. Isso é o capiroto. Nossa, ela é ótima na fuga, cara. Isso daí foge pra caramba, hein. Já era, já era, já era. Encosta, encosta que é melhor. Encosta que é melhor. Encosta que é melhor. Encosta que é melhor. Encosta. Parou, 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 parou. Sai do veículo, sai do veículo. Sai do veículo, sai do veículo. Sai do veículo. Mão pra cima e deita no chão, seu filho da mãe. Deita no chão, deita no chão. É um homem mesmo, galera. Um homem não, né. Um vagabundo, cara. É um vagabundo esse cara aí. Nossa senhora, velho. Tá ficando, é louco. Vamos malgemar ele aí, galera. Pra tá levando pra delegacia, mano. Cê é louco, velho. Esse daqui eu não vou poder levar ele pra delegacia, não. Ajoelha aí, maluco. Eu vou solicitar uma viatura aqui pra tá... É... Pra tá levando os dois, né. É bom que leva os dois de uma vez. Levando eles pro departamento policial mais próximo. E um guincho pra tá removendo esse veículo dele aqui, galera. Aí, ó. A viatura já chegou batendo em todo mundo ali. E o guincho pra tá removendo esse veículo deles aí, beleza? O guincho já foi acionado aí, mano. E agora nós vamos continuar com o nosso patrulhamento. Ó a viatura doidona lá. Galera, parece que um veículo da polícia foi roubado aqui nessas proximidades, ó. E parece que ele está subindo aqui, galera. Parece que ele está subindo aqui, mano. Será que é esse indivíduo aqui? Não, é esse carro aqui, galera, ó. Olha esse carro aí, ó. É um carro da polícia aí de escara... Eita, vai querer fugir, vai querer fugir. Vai querer fugir, mano. Eita, ferro, velho. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Fugir ele não vai, não, mano. Fugir ele não mais, não. Caramba, mano. Ele está... Se eu atirar aqui, galera, é perigoso acertar algum inocente aí, mano. Mas eu tenho que acertar os pneus dele aí, ó. Nossa, acertei a lanterna dele aí, cara. Vamos fechar ele aqui, ó. Aqui ele não passa não, mano. Eita! Maluco, sai do veículo, sai do veículo, sai do veículo. Parou, 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 parou. Parou, parou vagabundo. Parou, vacilão. Já era pra tu. Deita no chão. Maluco, deita no chão, maluco. Deita no chão. Anda logo. Safado. É um vacilão mesmo, né? Achou que ia conseguir fugir. Aqui não, seu trouxa. Aqui não, olha lá. Arrancou a porta da minha viatura. Eu vou... Nossa, cara. Nossa. Você arrancou a porta da minha viatura. Beleza. Chega aí. Chega aí, meu brother. Entra aqui na viatura aqui, ó. Entra aí na viatura aí, ó. Ah, você quer entrar do outro lado, né? Porque você é o fodão. Então entra aí, pode entrar. Cara, entra na viatura, viado. Entra na viatura. Deixa eu só solicitar um guinche aqui, galera. Pra tá, ó. Caramba, pregou bala. Que isso, gente? Esse disparo, de onde tá vindo? Ó, tá escutando, galera? Ali, o cara ali, mano, ó. O cara ali, ó. Já era pra ele. Maluco, você tá me fazendo de otário? Deixa eu pegar minha viatura aqui, galera. Esse cara tá me fazendo de otário. Só pode, velho. Deixa que com ele eu me acerto aqui, galera. Entra aqui, vacilão. Entra aqui. Isso. Fica aí, fica aí. Boa, garoto. Deixa eu só solicitar um guinche aqui, galera. Pra tá removendo essa viatura aqui, ó. Deixa eu entrar nela aqui. Tirar ela. Ó, calma aí, ó. Calma aí. Não é assim não. Não é assim que as coisas funcionam. Parar essa viatura aqui. Beleza, galera. Vamos deixar essa viatura parada aí. O guinche já foi solicitado pra tá buscando ela aí. E nós vamos levar esse vagabundo. Olha pra aquela porta ali, ó. Lembra se tem bem dela. Vamos levar ela até a delegacia aí. Vamos em código 2, cara. Apenas com o giroclético ligado. Vamos virar aqui mesmo, ó. Sei que não pode, mas tô nem aí. Eu sou polícia. Vamos deixar esse cara lá na cela dele, né. Fazer ele dormir. Vamos deixar ele aqui, tá. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Aí, de boa, galera. Galera, eu tava indo lá levar ele na cela onde ele vai ficar. Ele começou a ter convulsões aqui do nada, ó. Caiu aí, começou a ter convulsões. Infelizmente, os médicos aí já foram acionados pra tá prestando socorro a ele. E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento. Beleza? Ok, galera. Já deixamos o malucão lá. Agora nós vamos prestar apoio a um policial aqui, né, mano. Acabou de pedir apoio nessa viatura aí. Isso importa, cara. Graças àquele infeliz que começou a ter convulsões lá do nada. Ninguém sabe explicar o que é aquilo. E nós vamos lá apoiar esse policial aí nessa abordagem, né, mano. Galera, não se esqueçam de estar deixando o like aí pra gente bater mil likes nesse vídeo, entendeu. Conto com vocês, mano. Tamo junto. Obrigado de coração mesmo, galera. Na moral, vocês são foto, cara. O apoio que vocês vêm dando ao canal aí é muito bom, cara. Na moral, de coração mesmo. Não sei nem o que dizer, galera. Tamo junto. Tamo chegando aqui já. Tamo chegando. Opa, a polícia tá na cola de um malucão ali, ó. Aí, ó. Esse cara nem é daqui, mano. Esse policial aí deve ter vindo aí. Não sei pra quê. Deve ter vindo trazer algum indivíduo aí até a delegacia daqui da cidade. E acabou abordando esse indivíduo aqui. Já vou pegar minha arma aqui de choque. O carro do maluco é um carro bem rápido aí, como vocês já podem perceber. Olha aquele outro carro ali. E aí, meu brother, tudo bem? O que você tá arrumando? Qual a ocorrência? É, galera. Ele tá precisando de abordar esse cara aí, que é apoio da gente, mano. Beleza. Vamos apoiar ele lá. Vamos ficar dando a cobertura aqui. Vamos ver, cara. Vamos ver. Ó. Ele tá nem cálcio ali do indivíduo. Qualquer coisa, ó. É brown no pneu dele aqui. Tá tudo ok com ele? Você fez a abordagem do cara correto, mano? Qual foi? Ó, galera. Parece que ele... O que que esse cara tá falando, mano? Ele tá falando que o cara ignorou o limite lá de velocidade permitida, entendeu? E tá querendo que a gente faça o teste do bafômetro com ele. Que ele tá com a garrafa de álcool aberta. Então, ele tá preso, né, maluco? Não pode dirigir alcoolizado. Não pode dirigir alcoolizado. E a gente... E eu não tô com o bafômetro aqui. Maluco, sai do carro aí, ó. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. É... Nossa, olha aqui, galera. Olha como que o maluco tá... O maluco tá totalmente bêbado. Não tem condições de ficar em pé, mano. Você não tem condições de ficar em pé. Coloca as mãos pra trás aí que você tá preso, vacilão. Você tá preso. O cara tá balançando aí, mano. Quase caindo aí pra trás. E o cara ainda quer que eu faça o teste. Do bafômetro? Vem cá, vagabundo. Vem cá, vem cá, vem cá. Ajoelhe aí. Ajoelhe aí. Ajoelhe aí. Isso, garoto. Isso. Vamos realizar outra busca aqui no carro dele, galera. Pra ver se a gente vai encontrar algo aqui, né. Algo eu não sei não. Mas álcool a gente já encontrou, mano. É, olha. Ali, ó. Uma garrafa de álcool aberta aqui nós encontramos, galera. É, vamos olhar aqui o porta-malas dele pra ver se tem algo aqui também. Aqui não tem nada do nosso interesse. Vamos olhar no banco do passageiro. Deve ter mais álcool aí, né. A gente não sabe. Vamos olhar. Também não tem nada aqui. Vamos fazer um... Dar uma checada aí na placa do veículo pra ver se tá tudo ok, né, galera. Se o veículo consta se o veículo é roubado, alguma coisa assim ou não. A placa dele é 47HSC478, mano. Vamos esperar as informações aí do cupom. Ó, o veículo é do ano de 2006, galera. Ó, ó, ó lá, ó. O veículo tá no nome de Alice West. Esse carro, galera, ele foi aí... Tá sendo procurado, né. A dona desse carro por ter atropelado uma pessoa e não prestado socorro, mano. A gente já vai solicitar alguém aqui pra tá removendo esse veículo. Vamos só dar uma checada aqui no motor dele. Beleza, não tem nada. Vamos solicitar alguém pra remover esse veículo. É, ô maluco, é, levanta aí, por favor. Deixa eu desalgemar ele aqui, galera, que eu quero pegar algumas informações com ele, né. É, parou, maluco, parou, parou. Tô te liberando, não. Para aí, para aí, para aí. Ó, o cara tá... O cara tá cambaleando, mano. Me dá sua identidade aí, maluco. Se é, se você consegue, consegue me passar. Ó, o nome dele é Alexander... Forest, mano. Alexander Forest é o nome dele. Vamos passar aí pro Cocom pra ver se tem algo de regular. A licença dele é válida, galera. A carteira de habilitação dele. E não tem nenhum mandado de busca e apreensão nele. Contra ele, né. Só que ele tá dirigindo totalmente bêbado, cara. Então a gente vai ter que prender o indivíduo. Ter que prender o indivíduo. Apreender o carro, porque esse carro tá sendo procurado. Vamos solicitar aqui uma teatura pra levar esse indivíduo aí até a delegacia mais próxima. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de tá deixando aí o like, galera. Pra tá fortalecendo o canal, mano. Beleza? Você que tá assistindo pela primeira vez e não é inscrito. Seja bem-vindo aí ao canal e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. E... Fui!